Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Pincher Filhotes e hoje iremos falar as 10 frutas que o cão da raça pincher adora e se seu cachorrinho não está comendo bem, não está se alimentando como você quer e você acha que ele está bem magrinho ao longo do vídeo eu irei explicar uma super receita para vocês que vai servir para você herdar para o seu cachorrinho seja ele filhote, adulto, idoso e para a cadela gestante ou seja, a cadela grávida e que vai ajudar muitíssimo o seu cãozinho e se você realmente ama o seu cachorrinho e quer que ele viva por mais tempo que ele tenha uma alimentação super saudável e nutritiva como uma excelente qualidade de vida vejam esse vídeo até o final que eu darei várias dicas de quais frutas eles mais vão gostar e eu tenho certeza que vocês vão adorar e claro que seu cachorrinho também eu quero pedir, se você não é inscrito venha fazer parte da nossa família se inscreva em nosso canal comentem o que estão achando dos nossos vídeos e uma coisa muito importante meus amigos que nos ajuda e ajuda muito é o like pessoal então se você não deixou o like ainda mete o dedo no joinha aí beleza? então vamos para o vídeo e eu irei começar pessoal pelas frutas que eles não gostaram tanto mas eles gostam que eles comem, tá bem? e a número 10 pessoal é a melancia igual estou mostrando para vocês aqui eles não gostam tanto mas eles comem se deixar eles ficam lambendo a fatia da melancia o dia inteiro igual estou mostrando aqui para vocês porém eles têm uma melhor aceitação se você tirar alguns pedaços e oferecer na palma da mão a Mimi mesmo ela já come direto do pedaço conforme vocês estão vendo aqui e vocês vão ver meus amigos ao longo do vídeo que vai ter algumas frutas que os pinchers são alucinados por elas eu não sei se é pelo fato de ser doce eu não sei se é pelo fato do gosto mas fiquem ligados que já já eu irei mostrar para vocês enquanto isso estou mostrando aqui a Mimi comendo a melancia e a Jojo e agora nós vamos para a 9 alguém se habilita em falar que fruta é essa aqui? é o melão pessoal os pinchers eles gostam do melão também mas é próximo da melancia creio eu que devido ter muito líquido eles acabam não comendo igual outras frutas mas conforme já falei na melancia eles tem uma melhor aceitação se você cortar em pedaços mas isso vai depender de cada cachorro de cada raça uma coisa eu falo para vocês todas essas frutas aqui que eu estou mostrando podem ser dadas para todas as raças de cães tá bem? e o número 8 pessoal que fruta é essa aqui? que os pinchers estão lambendo essa fruta é o pêssego galera eles gostam de comer pêssego também porém conforme já falei eles tem uma melhor aceitação se cortado em pedaços e ainda mais se for na palma da mão do dono ou seja da dona né? a Mimi mesmo ela é fissurada por pêssego igual estou mostrando aqui e eu tenho certeza que se vocês não deram frutas para os seus cães para o seu cachorrinho faça um teste comprem algumas frutas dessas e oferecem para eles e agora vamos para a fruta 7 a 7 pessoal é a pera a pera por ser uma fruta um pouco mais doce eles tiveram uma melhor aceitação vocês estão vendo que eles já tiram um pedaço direto da fruta e comem mas mesmo assim nós cortamos em pedaços pequenos e damos para eles na palma da mão igual estou mostrando aqui e a Mimi adora a Mimi creio eu que ela deve ser frutífera tá bem a Jojo ela não aceitou tanto igual algumas outras e é isso que eu tenho para falar para vocês de fruta em fruta vai depender de cada cachorro alguns vão gostar mais de uma e outros vão gostar mais de outra e agora vamos para a fruta 6 que eu tenho certeza que vocês devem ter em casa ou se não tiver seu vizinho deve ter que é a goiaba pessoal os pinchers adoram goiaba quando nós fomos de férias na chácara dos meus pais tem um pé de goiaba que sempre quando tem goiaba madura e cai a goiaba os pinchers pegam e ficam comendo para vocês ter uma ideia de tanto que eles gostam de comer goiaba e agora nós vamos para a fruta 5 que eu tenho certeza essa se vocês não tiverem o vizinho tem e é muito simples para oferecer para o seu cãozinho que é a manga olha só como a mimia e a jojo comem a manga elas já comeram outras vezes mas quando não é época nós acabamos dando outra fruta de época e eu achei essa manga e resolvi filmar justamente para mostrar para vocês como os pinchers gostam de frutas ainda mais essa aqui que é a manga eles comem tudo meus amigos e a próxima fruta é a 4 e sempre quando eu vou de carro e para levar um lanchinho para eles eu levo essa fruta aqui que é a maçã pessoal eles adoram comer maçã ainda mais se estiver passeando de carro e é uma fruta boa que ela não solta tanto líquido dentro do carro e não vai fazer sujeira você pode estar carregando e estar oferecendo para o seu cãozinho tranquilamente e eu tenho certeza que eles vão gostar pessoal e se vocês já deram alguma fruta para o seu cão para o seu cachorro deixem aqui nos comentários qual foi essa fruta que vocês ofereceram e se eles realmente gostaram pois tem algumas frutas aqui que eu estou apresentando que eu estou mostrando para vocês que possa ser que ele goste isso vai depender muito de cada cãozinho e já já eu irei explicar as duas principais frutas que o cão da raça pincher mais gosta e eu irei explicar o porquê fiquem ligados no vídeo que já já irei explicar e agora vamos para terceira fruta ela não é muito comum em alguns estados mas em outros estados ela é bem comum alguém sabe que fruta é essa aqui pessoal e eles adoram essa fruta essa fruta é a jabuticaba pessoal volto a falar novamente quando estamos de férias na chácara dos meus pais tem um pé de jabuticaba que os pinchers ficam comendo direto do pé a jabuticaba tanto é que não fica nenhuma frutinha baixa de tanto que eles ficam ali comendo e eles adoram essa fruta olha jojo como fica para comer a fruta creio eu que deve ser por ela ser mais doce sendo assim o cão da raça pincher tem uma melhor aceitação por fruta mais doce e agora pessoal nós vamos para a fruta dois que é a banana só que a banana maçã os pinchers a mimi e a jojo elas são fissuradas por banana maçã elas adoram olha a mimi como que come ela come até a casca se deixar mas eu irei explicar o porquê que elas comem muito a banana maçã que elas gostam muito porque elas cresceram com as nossas filhas e sempre quando nós dávamos frutas para as nossas filhas nós dávamos para os pinchers sendo assim as duas também cresceram comendo banana maçã e elas amam comer banana maçã eu já tentei dar outras bananas para elas nanica banana ouro não tiveram tanta aceitação como a banana maçã a mimi ela é louca por banana maçã ela adora comer banana maçã olha só que já comeram praticamente toda banana maçã em pouco tempo e agora pessoal nós iremos para a fruta que os pinchers mais gostam de comer e eu irei mostrar para vocês que eles comem até as sementinhas que é o mamão e é a mesma história da banana maçã sempre quando dávamos mamão para as nossas filhas nós acabávamos dando mamão para os pinchers também e sendo assim eles acabaram acostumando e gostando dessas frutas essa é uma dica que eu dou para vocês sempre quando vocês tiverem um cachorrinho filhote acostumam ele a dar frutas desde novinho que sendo assim eles vão comer muito bem depois de velhos e lembrando que a semente do mamão é um excelente parasitário é um excelente remédio para verme e as duas a Jojo e a Mimi amam comer mamão olha só como elas comem pessoal desesperadamente elas adoram comer frutas e pessoal vocês lembram da super dica que eu havia prometido no começo do vídeo que eu iria passar para vocês justamente para quem tem cão filhote quem tem um cão idoso que não come bem ou que tem uma cadela grávida uma cadela gestante essa é a receita pessoal vocês estão vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês essa farinhazinha aqui isso aqui é ração batida no liquidificador tá vocês vão bater a ração que vocês sempre dão para o cachorrinho de vocês no liquidificador e vão colocar um pouquinho de água e algumas frutas quais frutas vocês podem pôr qualquer uma dessas que eu mostrei para vocês e olhem só como que os cães da raça pincher os nossos pinchers adoram comer desse jeito e justamente se o cachorro tá magrinho ou tá com pelo feio pelo caindo façam essa receita essa super dica aqui que eu tenho certeza que vai melhorar bastante e hoje iremos falar os 10 legumes que o cão da raça pincher adora e se seu cachorrinho seu cãozinho não come legumes e não está comendo bem não está se alimentando como você quer e você acha que ele está bem magrinho ao longo do vídeo eu irei explicar uma super receita para vocês que vai servir para vocês darem para o seu cachorrinho para o seu cãozinho seja ele filhote adulto ou idoso e claro que para cadela gestante ou para cadela grávida que vai ajudar muitíssimo na nutrição do seu cãozinho e se você realmente ama seu cachorrinho e quer que ele viva por mais tempo que ele tenha uma alimentação super saudável e nutritiva com uma excelente qualidade de vida fiquem ligados nesse vídeo até o final que eu darei várias dicas de quais legumes eles mais vão gostar e eu tenho certeza que vocês vão adorar e claro que o seu cãozinho também eu quero pedir se você caiu de paraquedas aqui em nosso canal e ainda não é inscrito ou se você sempre vê nossos vídeos e ainda não é inscrito venha fazer parte de nossa família se inscreve em nosso canal comentem se seu cachorrinho se o seu cãozinho já comeu algum legumes e se comeu qual que gostou mais e uma coisa muito importante que sempre nos ajuda é deixar o like pessoal então mete o dedo no joinha e deixa o like para ajudar o canal beleza e sem mais delongas vamos ao que interessa irei começar pelo que eles menos gostaram mas eles comem e comem bem o número 10 meus amigos é esse aqui que estamos mostrando para vocês que é o brócolis eles comem mas não comem com tanta gana mas mesmo assim os pincher gostam de legumes eles gostam de brócolis e isso não quer dizer que o seu cãozinho o seu cachorrinho ele não vai gostar tanto pode ser que vai ser o legumes que ele mais vai gostar vai ser o brócolis depende cada cachorrinho tem um gosto cada raça gosta de alguma coisa diferente e se tirar em pedaços assim como vocês estão vendo aqui eles acabam comendo melhor e lembrando pessoal que todos esses legumes que estamos dando para eles foram cozidos no vapor e sem sal e já já vocês vão ver que tem alguns legumes que eles comem com muita vontade aguardem aí que já já vocês vão ver vamos para o número nove agora meus amigos vocês estão vendo isso aqui o número nove é a beterraba eu confesso para vocês que a beterraba nós já demos outras vezes para eles e eles não comeram tanto igual estão comendo aqui a lilica amarelinha ali a caramelo ela adorou a beterraba olha só pessoal como elas comem a mimi está comendo a jojo confesso a vocês volto a falar que eu me surpreendi de tanto que eles comeram beterraba butiringa mesmo falta morder os dedos de tanto que eles comeram beterraba e já deixa aí nos comentários meus amigos se vocês já deram legumes para o seu cachorrinho para o seu cãozinho e se deram qual que ele gostou mais e agora vamos para o oito alguém sabe que que é isso aqui olha só isso aqui é chuchu pessoal como eu falei nós fizemos os legumes no vapor e cortamos nesse tamanho justamente para facilitar para eles comerem e como vocês podem ver cada um dá uma dentada no pedaço de legume e sai correndo para comer a jojo que é um pouquinho mais delicada e a catarina também como vocês podem ver eles gostaram também do chuchu o tiringa eu nunca vi ele comer tanto legumes como está comendo agora e agora vamos para o legume sete esse legume sim sempre eles comeram sempre quando vamos de férias na chácara dos meus pais sempre damos para eles sempre comemos à noite ou final da tarde e sempre os pinters estão por perto e sempre estamos dando para ele que é o milho verde e tirado assim eles acabam comendo mais pessoal olha só eu fiz um teste e resolvi deixar inteiro eles não gostaram tanto agora quando se tira os grãos os pinters acabam comendo melhor igual os outros legumes quando você tira em pedaços e dá em pedaços para eles eles acabam comendo mais e fiquem ligados na super dica que eu fiquei de apresentar para vocês já já eu irei explicar justamente se teu cachorrinho não come legumes se ele está bem magrinho se você acha que ele não está comendo direito como devia se está caindo muito pelo fiquem ligados aí que já já irei explicar como fazer para melhorar isso e eu tenho certeza absoluta meus amigos que vocês vão gostar dessa super dica beleza e voltando para o milho eu resolvi tirar uns grãos justamente para mostrar para vocês que eles acabam comendo bem mais do que se fosse no sabugo olha só como eles comem um milho é impressionante né meus amigos cachorro comer legumes conforme estou mostrando para vocês mas tem um truque e eu irei explicar já já para vocês e agora vamos para o legume 6 alguém sabe o que é esse aqui pessoal e os pinchers gostam e gostam muito esse aqui é abobrinha pessoal quem acha que cachorro não come abobrinha olha que os pinchers comendo abobrinha lembrando que é cozida no vapor sem sal beleza pessoal olha como eles comem abobrinha eles adoram abobrinha e essa abobrinha é aquela abobrinha verde meus amigos é muito simples para dar para o seu cãozinho para o seu cachorrinho eu tenho certeza que eles vão gostar iguais os pinchers estão gostando e agora nós vamos para os 5 quem adivinha que legumes é esse aqui esse esse aqui pessoal é a vagem porém eles comem mais se cortado em pedacinhos aqui igual eu estou mostrando para vocês essa aqui é a Mimi e a Jojo e elas adoram comer vagem mas tem um legume específico que essas duas comeram praticamente todo ele e já já eu irei mostrar para vocês enquanto isso olha só elas comendo a vagem como comem bem é impressionante né pessoal eu acho que no Brasil inteiro se chama vagem mesmo esses legumes né se não for me corrigem aqui nos comentários tranquilo e a quantidade que nós damos para eles é normalmente uma vez na semana sempre fazemos vários legumes uma vez na semana e damos para os pinchers sendo assim eles acabam criando esse hábito de comer legumes e comerem frutas e ficam com esses pelos que vocês estão vendo bem brilhosos e não temos problemas com queda de pelo isso é muito importante salientar para vocês e agora vamos para o 4 pessoal o legume 4 alguém sabe que legumes é esse aqui é a batata meus amigos essa batata normal que sempre tem no mercado que sempre vocês compram com certeza vocês devem ter na geladeira mas tem um segredinho aqui na batata vocês estão vendo que elas só estão lambendo claro que isso vai depender de cada cachorro e quando cortamos em pedacinhos olha só como elas comem bem melhor a batata esses legumes essa é uma dica importante porém já já eu irei explicar a super dica para todos vocês fiquem ligados aí olha Mimi como come batata e a Jojo também elas adoram batata pessoal se deixar eu acho que elas só comem batata de tanto que elas gostam e agora eu irei mostrar com os outros pinchers para vocês verem que a batata inteira em si eles não comem como se fosse em pedaços vocês estão vendo só agora vamos repartir em pedaços para vocês verem que cada um pega um pedaço e sai correndo para comer a Jojo é um pouco mais educada ela acaba mastigando ali junto com a Mimi a Lilica também come muita batata pessoal e agora nós vamos para o terceiro legume lembra que eu falei para vocês que tem um legume que eles adoram olha só como a Mimi e a Jojo vão comer esse legume que é aquela abóbora abóbora cabotiá creio eu que no Brasil em si deve se chamar em todo território dessa forma aquela abóbora doce abóbora cabotiá e eles amam comer essa abóbora eu acho que deve ser pelo fato do gosto dela ser um pouco mais adocicada um pouco mais doce sendo assim o paladar do cachorrinho do cão acaba sendo mais aceitável esse legume mais doce e se seu cachorrinho não come nenhum legumes tenta dar essa abóbora cabotiá pois pelo fato dela ser mais doce creio eu que ele vai ter melhor aceitação beleza meus amigos e lembrando galera que esses legumes sempre quando vamos fazer fazemos com a casca pois na casca tem muito nutrientes também e agora irei mostrar a lilica e os outros pinchers comendo abóbora cabotiá para vocês verem o tanto que eles gostam de abóbora cabotiá a mim mesmo ela é fissurada em abóbora cabotiá pois foi igual eu expliquei anteriormente devido ela ser mais doce eles têm uma melhor aceitação por esse legume beleza e agora pessoal nós vamos para o dois que é um legume doce também de gosto adocicado deve ser por isso que os pinchers o cachorro cãozinho de vocês possa ser que ele vá gostar também que é a cenoura igual estou mostrando aqui para vocês quando nós cortamos quebramos em pedaços eles acabam comendo melhor a cenoura que é de gosto doce adocicado então fica dica esses três últimos legumes se vocês nunca deram para o seu cachorrinho para o seu cãozinho tenta dar esses três últimos legumes que estou mostrando para vocês e o primeiro que é a batata doce o nome em si já disse que ela é bem doce e eles adoram comer batata doce galera é o número um eles amam comer batata doce olha só como que eles ficam para comer a batata doce então tentem dar essas três legumes que eu mostrei para vocês a batata doce a cenoura e abóbora cabotiá um deles creio eu que eles vão gostar os pinchers mesmo eles são fissurados nesses três legumes igual estou mostrando aqui para vocês e sempre quando vamos dar é com casca mesmo pois já falei anteriormente que na casca tem muitos nutrientes olha só como a lilica come pessoal a lilica ama batata doce e agora meus amigos nós vamos para super dica que eu prometi para vocês lá no começo do vídeo justamente se seu cachorrinho não está comendo bem ele não come nada ele está com problema de pelo ou ele é um cachorrinho idoso ou se a sua cadela está prena está grávida e precisa de mais nutrientes essa é a receita vocês vão fazer todos esses legumes que eu mostrei para vocês cozido a vapor vão cortar pequenininho e vão colocar um sachezinho desse de ração que eu irei mostrar agora pode ser qualquer marca que vocês acharem tá nós preferimos essa pois eles têm uma melhor aceitação tá bem e sempre fizemos isso quando eles eram filhotes sempre quando nossos pinchers iam comer nós fazíamos dessa forma com os legumes justamente para ele já ter o hábito já criar o gosto de comer legumes creio eu que é por isso que hoje em dia eles comem legumes igual eu mostrei para vocês e eu vou demonstrar aqui para vocês como eles gostam de comer se for misturado com sachê de ração independente da marca pessoal independente do sabor fica a critério de vocês e do seu cãozinho eu tenho certeza absoluta que eles vão gostar e vão gostar muito olha só como eles comem galera essa é mais uma super dica que eu trago para vocês espero que vocês possam fazer com seu cachorrinho com seu cãozinho pois esses vídeos que nós fazemos sempre é para ajudar vocês tá bem e eu quero pedir se você não é inscrito se inscreve em nosso canal comentem se vocês já deram algum desses legumes para o seu cachorrinho tá bem e não esqueçam de deixar o like pois o like nos ajuda muito beleza pessoal um abraço bem forte fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau